Vagabunda, eu sei que você tem um caso com meu marido. Meu bem, eu já falei pra você parar de me chamar de meu bem, de minha querida, ou qualquer termo que tente me diminuir. A partir de agora, pra você, eu sou senhora Montana. Minha intenção nunca foi diminui-la, senhora Montana. Se você não quiser que eu acabe com você, é melhor você sair de perto do meu marido. Um pedido complicado, uma vez que eu trabalho diretamente com o senhor Montana. Mas eu lhe asseguro, senhora Montana, que a minha relação com ele é estritamente profissional.